Música Uma estudante de 9 anos que estava desaparecida desde a última quarta-feira foi encontrada morta em um ramal no município de Autazes. A madrasta dela é a principal suspeita do crime. Márcia Graziele do Santos Costa de apenas 9 anos foi encontrada morta na tarde de ontem em um ramal de Autazes a 108 quilômetros de Manaus. A menina sumiu na quarta-feira depois que um carro preto parou próximo à garota e a raptou em frente aos coleguinhas quando eles estavam indo à escola. Todo o município se mobilizou para encontrar a menina. Foi um caçador que conseguiu localizar o corpo dela. E a gente só tem que agradecer o pessoal de Autazes, dando apoio para a família. Graças a Deus, todo mundo está ajudando e ajudou na busca também. A família é suspeita da madrasta porque a mãe da menina entrou na justiça pedindo a pensão do pai. Ele e a madrasta prestaram depoimento na delegacia de Autazes e foram liberados. O corpo de Graziele foi trazido ao IML. O exame de corpo de delito constatou que ela foi estrangulada. A polícia investiga o caso. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. Obrigada, Maritana. E na manhã de hoje, o secretário estadual de Saúde, Wilson Alecrim, entregou ao governador José Mello seu pedido de exoneração. Desde 2010, Alecrim era o titular da pasta. Em seu pedido, o ex-secretário alegou motivos pessoais para deixar o cargo. Clima tenso com acusações e gritaria. Foi assim o sorteio hoje dos estados de onde virão os jurados do 50º Festival Folclórico de Parintins. Acusações, gritaria e palavrões. Foi assim a escolha de três dos nove estados sorteados. Caprichoso e garantido escolheram os estados de Alagoas, Distrito Federal e Goiás para a captação dos jurados do festival deste ano. Mas a organização do Caprichoso acusa o garantido de antecipar as conversas com os jurados em um dos estados sorteados. Nós pegamos documentos, prints de mensagens do seu Vanderlei Alvino, ele que viajou para o Nordeste brasileiro e para outros estados, atrás de pessoas que tinham um perfil para julgar o nosso festival. Um ofício pedindo a exclusão de um dos responsáveis por buscar os jurados foi entregue ao secretário de Cultura, Robério Braga. O garantido se defende. E acreditamos que isso é uma tentativa do boi contrário, de tentar tumultar o processo. Com certeza nós temos mais nomes. Ao todo, nove jurados serão trazidos para julgar o 50º Festival Folclórico de Parintins, uma disputa que começa antes mesmo do início do festival. Faz parte da realização do Festival Folclórico, eu acompanho isso há quase 50 anos. Há 45 anos eu acompanho o Festival Folclórico de Parintins. Isso é uma ocorrência quase que permanente. Até o fechamento desta edição, o secretário não havia se manifestado sobre o pedido de exclusão do captador de jurados do garantido, Vanderlei Alvino. Polícia realiza mega-operação para combater o tráfico de drogas em Parintins. Doze pessoas foram presas. A operação começou por volta das seis horas da manhã com o apoio do Departamento Aéreo da Polícia Civil. Até o presente momento, mais de doze pessoas já foram detidas aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. A polícia aprendeu drogas, dinheiro, televisores, armas, um estabilizador de energia e produtos usados para o beneficiamento da droga. Todo o trabalho de investigação foi feito pelo Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar. Poucas horas após a operação, houve a apresentação dos presos acusados de tráfico de drogas e formação de quadrilha. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. Veja a seguir. Nacional é campeão amazonense de futebol 2015. E ainda, noite de luta. Rei da Selva reúne os melhores lutadores na quadra da Aparecida. E você confere imagens ao vivo. É já já.